Oi, eu sou a Lari e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês em uma resenha de O Príncipe Cruel da Holly Black. Mas antes de começar esse vídeo eu queria dar um oi pro meu amigo que pediu pra eu dar um oi pra ele. Porque na verdade tiveram alguns vídeos que eu falei sobre ele e eu acabei não citando o nome dele. Porque eu achei que eu já tinha citado antes, mas aí eu não tinha. Enfim, oi Marcelo, tudo bem? Parece aqueles programas de rádio, olha, manda um oi pro Marcelo, pro Guilherme, pro Hugo. Enfim, olá com os meus poucos dois mil inscritos, mas eu atendo a pedidos de olá como se eu fosse famosa, né? Ai, vai ver a se acha, menina. Enfim, oi, um beijo e vamos começar o vídeo. O Príncipe Cruel da Holly Black é uma história que envolve fantasia, romance, uma pitada de romance e muitas intrigas políticas e joguinhos em um reino de fadas um pouco maléfico e com mais malícia do que, por exemplo, os livros da Sarah J. Maas. E os feéricos da Sarah J. Maas a gente já fala, mas sobre isso vamos primeiro pra sinopse desse livro aqui. A Jude é uma garota cujos pais foram assassinados por um feérico chamado Madoc. Madoc. Eu não sei falar o nome dele. Isso quando ela, a sua irmã gêmea Taryn e a sua irmã mais velha eram ainda crianças, ainda eram pequenas. Elas descobrem então que esse homem é o pai da Vivi, que era a irmã mais velha delas e que antigamente ele era o marido da mãe delas e da mãe da Vivi. Ele então chega lá, mata o pai das gêmeas, a mãe delas e leva as crianças pro reino das fadas porque agora que ele matou essas pessoas, elas são responsabilidade dele, né? E ele matou porque, enfim, o reino das fadas, gente, é que é muito... Eu não diria esquisito, mas são muitos jogos e intrigas rolando por aqui e coisas de honra e isso e aquilo. E, enfim, ele leva essas crianças pra morar com ele em Elfheim. E é lá que essa história vai se passar, né? Esses acontecimentos são apenas no prólogo. E a gente vai acompanhar a vida da Jude, que é uma garota que, de certa forma, ela quer muito se adaptar nesse reino e pertencer, de alguma forma, nesse reino das fadas Elfheim. Apesar dele ser um reino traiçoeiro e feéricos que não podem, muitas vezes, serem confiados apesar das fadas não poderem mentir. Eu achei a escrita da Holly Black bem jovial, bem jovial mesmo. Tem umas frases ali no comecinho que me incomodaram bastante, que ela coloca um tipo no meio da frase. Sabe quando você vai explicar uma coisa e você coloca, tipo, tipo... Não é uma coisa que pra mim se faz em livros. Então, isso foi uma coisa que me incomodou bastante no comecinho do livro. E por isso eu já fiquei com o pé atrás. Não só por isso, como também porque a história em si, ela começa de uma forma um pouco fraca. Não é aquela coisa que você anseia por mais e mais e porque tá muito interessante. Nossa, quantas reviravoltas e coisas legais acontecendo. O Reino das Fadas em si é bem interessante, mas ele demora um pouco a ser explicado. E as coisas mesmo, as ações desse livro demoram um pouco pra começar a acontecer também. E a Jude, no começo, é uma personagem que não é uma das melhores também. Ela me lembrou em alguns quesitos, um pouco a Fira também. Eu não diria na personalidade, mas mais no quesito evolução. Na evolução que ela tem ao longo do livro como personagem. E isso é bom, só que no começo eu fiquei bastante com o pé atrás. Em todos os aspectos, na verdade, essa história tem uma evolução gigantesca. Desde os personagens passando pelo enredo até a construção do mundo. Que ainda ficou um tiquinho confusa pra mim. Um tiquinho, eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de explicação, talvez, ali. Não sei, tem mais livros, tá? É uma série. Então, talvez tenha nos outros livros. Mas eu acabei ficando um pouquinho sobrecarregada, talvez, com algumas explicações. E aí teve coisas que eu não consegui relacionar umas com as outras. Talvez seja eu e a minha lerdeza, só. Mas assim, só deixando claro pra vocês o que aconteceu aqui também ao longo dessa leitura. Então, se no início eu senti uma desconfiança muito grande por esse livro, ao longo dele ela foi se dissipando aos poucos e no finalzinho ela se acabou por inteira. Porque são vários plot twists que me deixaram de boca aberta. E me entranhando mais e mais ao longo do livro. E quando o negócio começa a acontecer de verdade, gente, aí é que o bicho pega. No começo parece uma história de uma menina perdida no mundo das fadas e querendo encontrar o seu lugar. Mas depois vira exatamente aquilo que eu falei, um jogo político. Um jogo de intrigas e violência e até mesmo sobrevivência. Gente, o final desse livro é incrível! Eu achei uma sacada muito legal. Na verdade, não só o final, o final em si. Mas também os vários plot twists pequenos, né? Não sei, as coisas que vão acontecendo. As reviravoltas que tem aqui. A Jude, ao longo do livro, ela passa, assim, a tentar conquistar o seu lugar ali, naquele lugar, naquela corte, naquele mundo tão violento e sangrento. Mas ela tenta conquistar o seu lugar ao mesmo tempo em que a irmã dela, a Vivi, que é a pessoa que é a parte féérica, quer sair dali, quer viver num mundo humano. E a sua outra irmã, você não sabe muito bem o que ela quer, onde que ela tá. Ela só é um pouco chorona, é um pouco, né? A irmã gêmea dela, a Tareem. Mas ela acaba tornando, de alguma forma, que eu não vou dizer qual, obviamente, uma peça muito importante pra esse livro também. E que me surpreendeu um pouco. Eu esperava que ela se tornasse alguma coisa ali, né? Porque em livros bons, os personagens não aparecem de graça. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem muita comparação com o Sarah G. Maas nesse livro. Tipo assim, não comparação no livro em si. Mas pessoas que leram esse livro e que leram Sarah G. Maas sempre recomendam esse livro pra quem gosta de Sarah G. Maas. E eu consigo ver o porquê as pessoas recomendam. Porque é um livro sobre fadas, sobre fééricos e tem todo esse mundo fantástico e tal. Mas ele é bem diferente, principalmente na questão de como os fééricos se portam. Aqui essas criaturas, elas são muito mais frias, muito mais calculistas. E o reino é muito mais sangrento do que em Corte de Espinhos e Rosas, do que em Trono de Vidro. Eu percebi uma semelhança muito grande com as fadas retratadas no mundo da Cassandra Clare, né? Nas Crônicas dos Caçadores de Sombra. Na verdade é que a gente tem uma dedicatória exclusivamente pra Cassandra Clare desse livro. Então sim, as duas são, obviamente, amigas aí, né? E você percebe a semelhança, assim. Tem toda aquela coisa de silly, unsilly. E uma coisa que me lembrou bastante as fadas lá dos Instrumentos Mortais. Muito mais do que me lembrou a Sarah J. Maas. Não querendo fazer um comparatório de melhor ou pior, é só um comparatório de... Por que que recomendam esse livro pra fãs de Cassandra Clare? Sarah J. Maas, no caso, né, Larissa? Tem outros personagens principais aqui, na verdade, né? Importantes, que eu acabei esquecendo de falar um pouquinho aqui. Aqui é o Cardan e os amigos dele, que são um ciclo de príncipes. Porque tem muito príncipe, gente. Tem muito príncipe, princesa aqui. Por isso que eu fiquei um tanto confusa aqui. Toda essa coisa do reinado, da monarquia, é um jogo político com várias camadas e coisas entrelaçadas. Que você tem que pegar muito bem ali pra entender. E essa foi uma parte do livro que eu fiquei um pouco confusa. Então eu não me arrisco a falar muito sobre ela. Mas eu posso dizer que ela é boa. Só ficou um pouco confusa. Não sei se é porque eu sou confusa ou o negócio tá confuso. É, vocês entenderam, né? E aí esse Cardan e esse ciclo de amiguinhos dele aí, de príncipes e princesas e tal. É algo que a Jude, ao mesmo tempo que ela admira, ela abomina. Ela olha pra eles e eles são cruéis, né? Por isso o nome Príncipe Cruel. Porque o Cardan, pela Jude, ele é visto como o mais cruel deles. O mais frio e calculista deles todos. E que detesta ela e que trata ela como se fosse escória também. E ela, ao mesmo tempo que não gosta disso, ela olha pra eles, olha pros féricos de maneira geral. E quer ser como eles, né? Tanto é que ela tá tentando fazer parte dessa corte aí, de alguma forma. Tanto é que temos uma citação aqui atrás do livro mesmo, né? Claro que eu quero ser como eles. Eles são lindos como lâminas forjadas em fogo divino. Vão viver para sempre. E Cardan é ainda mais bonito que o restante. Eu o odeio mais do que a todos os outros. Eu o odeio tanto que, às vezes, quando olho para ele, mal consigo respirar. Então, ao mesmo tempo que é um ódio, é uma admiração também. Mas os féricos, na verdade, eles tratam os humanos como se fossem escória, né? No geral, assim. Se não escória, pelo menos, seres, criaturas muito inferiores a eles e que não merecem muita coisa. Enfim, meros mortais, né? Nasceram pra morrer e é isso daí. Então, eles são bem detestáveis nesse livro. Que, na verdade, em vários aspectos dá pra detestar os féricos aqui. Mas, em outros aspectos, você acaba gostando ao longo do livro também. Apesar de que, em muitos, né? A gente detesta. Reforçando aí o negócio pra vocês pegarem, porque é feio o negócio aqui. Bom, gente, eu acho que foi isso. Gostei desse livro. Minhas considerações finais são... É um livro muito bom. Que tem uma evolução ao longo de si, né? O que me lembrou também, né? Os livros da Sérgio Mass, alguns deles. E eu super recomendo, se você gosta de Sérgio Mass. Super recomendo, se você gosta de féricos e fadas de literatura fantástica. Uma pitada de romance só. Não tem muita coisa, não, tá? Acredito que nos próximos talvez tenham, porque, né? Dá umas partes finais aí que dá pra pegar o gancho ali. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Apesar de resenhas não serem os vídeos mais assistidos desse canal, eu continuo fazendo elas, porque eu gosto, né? Então, divulgue, por favor, pra me ajudar. Caso você tenha gostado, mande pra um amigo. Divulgue nas redes sociais, sabe? Me ajuda, por favor, que eu gosto muito de gravar resenha. E se você já leu esse livro, conversa. Vamos conversar aqui embaixo sobre ele. Me diz o que você acha, se você se interessou por ele. Qual o seu personagem favorito daqui. O meu é um pouco difícil, né? Porque muita gente é detestável aqui. Mas eu acho que eu gosto bastante da Jude e da evolução dela. E, não sei, eu gosto um pouquinho do Cardan também. Vamos conversar aqui embaixo, então. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, aperta o botãozinho aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever antes de sair desse vídeo. E deixa um gostei. Vou deixar o link da Amazon pra vocês comprarem, caso vocês estiverem se interessado pelo Príncipe Cruel. Se vocês comprarem por esse link, vocês vão estar me ajudando e ajudando o canal, sem pagar nada a mais por isso. Então, é só clicar aqui que vai te direcionar. Você compra direto por esse link. Obrigada, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.